Oi pessoal, bom dia! Hoje é dia 25 de agosto e são neste momento 8h05 e basicamente hoje vamos dar início à nossa semana de férias. Hoje é sábado e portanto hoje começam as nossas férias até ao próximo domingo, como é óbvio, e vamos passar porque é muito fixe. Nós já tivemos lá um fim de semana, eu tinha-vos dito que depois iria fazer um vlog semanal convosco. E pronto pessoal, basicamente vão ver um bocadinhos da nossa semana, vão estar assim uma semaninha connosco, assim em formato de vlog. Como veem já temos aqui tudo, ok? Malas, tudo. Vamos acampar como fizemos também da outra vez. E pronto pessoal! Oi pessoal, então já chegámos, já tirámos aqui as coisas, já tivemos aqui a arrumar um bocadinho, ainda faltam outras coisas como as malas e não sei o que. Mas demos prioridade a fazer primeiro toda a tenda, a pôr toda a tenda em condições, a mesa e isso tudo. E agora vou mostrar-vos. Então pessoal, diferente do outro vídeo, nós comprámos outra tenda, muito maior, muito mais espaçosa, com muito mais ventilação. Colocámos o colchão, como podem ver, esta tenda é brutal mesmo, é muito fixe. E pronto, temos ali o Pedro a arrumar a minha mala, que é gigante, terá que ir muita roupa e muita coisa. E aqui temos a mesa com 4 banquinhos, mas só vamos usar 2. E pronto, ainda está assim aqui desarrumada, é a mala e a bomba. E isto é tipo um jerry can com água basicamente. E pronto, e o carro, e estamos agora a tirar as coisas todas, como veem já temos isto tudo. O Pedro ainda tem aqui mais coisas atrás, como veem, que é as coisas dele e não sei o que. E pronto. Oi pessoal, então já estou aqui dentro da tenda, já fiz a cama agora. Pronto, a cama não é o colchão, whatever. E então vou agora mostrar-vos. Então pessoal, pusemos as nossas coisas aqui no cantinho, as outras coisas ainda estão dentro do carro. E esta é a cama, ok? Tipo, como veem, a tenda é super espaçosa, tipo, muito mais espaçosa do que a outra. E pronto, fiz assim a cama, pus o resguardo, pus também aqui este lençol, tem outro... Não, não tem outro por baixo, tem só este lençol. E pronto, mas eu acho que sinceramente, com o calor que vai estar, acho que vamos dormir por cima disto, sinceramente. E há um defado do Pedro, que é toda rançosa, e a minha, que é bonita e perfeitinha. Pronto pessoal, como veem, a tenda aqui, temos uma lâmpada. Isto é tipo uma lâmpada que nós acendemos à noite. Ali, pronto, uma lanterna. Ali temos a rede. Aqui deste lado, temos outra rede, que isto abre tudo, e deste lado que também. E pronto pessoal, é isto, é muito espaçosa, é muito fixe. E pronto, acho que está muito fixe. Estou aqui uma profissional a fazer camas. Esta é a vista que temos lá para fora, basicamente. Mas está muito fixe. Gostei muito desta tenda, sinceramente. Isto aqui também fecha tudo, esta parte aqui. Pessoal, acabamos agora de sair das compras. Comprámos frango assado. E comprámos alguma coisa também para comermos e bebermos. E pronto. E então agora vamos almoçar, porque estou faminta, literalmente. E depois devemos ir para a piscina. Pronto, comprámos o frango. Aqui as patatas fritas. Pedro, pronto, quatro pacotes de patatas fritas, porque, ai, nós somos o Edna gordos. E pronto. Ah, e as minhas pedras desmaquilhantes, que as minhas estão a acabar. E foi isto que comprámos, não comprámos mais nada. Pedro e Dani, selecionando aqui o frango. E comendo. Oi pessoal. Estou aqui na piscina. Como vocês podem ver, ela é super grande. Que é uma piscina olímpica. Já tinha referido isso no outro vídeo. E pronto. É isso. Vou agora curtir um bocadinho. E depois vamos para o nosso parque de campismo, né? Para podermos logo, logo ir jantar. Porque às 17 horas a piscina fecha. No dia. É isso. Oi pessoal, então. Já chegámos aqui à nossa tenda. Já tomámos banho. Já me maquilhei. E pronto. Agora o Pedro está ali. Vamos agora ver o que é que vamos jantar. Onde é que vamos jantar e tudo mais. E pronto. Este é o look. Se quiserem saber. E pronto. Onde é que vamos jantar e tudo mais. Olhem só, meus amores. Já acabamos de comer. E agora isto é a praça. Temos aqui a Janta de Friandesia. É a Câmara Municipal ou a Janta de Friandesia? Não sei. Pronto. É a Câmara Municipal. Aqui umas lojinhas. Aquilo ali é um restaurante. Que é o alentejano. E pronto. Posso vos dizer que... Posso vos dizer que... Está calor. Mas está com uma brisa muito boa. E pronto. E o Pedro está ali atrás. Pedro. Já. Estamos muito cheios. Está mesmo... Sério. Comemos muito. E tipo, nem sequer comemos tudo. E estamos boi a boi a cheio. Mas já. Pronto. E agora vamos dar uma volta. Para tentar abater a banha, né? Porque... My God. E pronto. É isso. Pessoal. Vamos agora ver. E olhem. Eu sei que vocês não vão conseguir ver. Mas a Lua está gigante. Eu gostava que vocês pudessem ver como é que está ali. A Lua está awesome. E olhem só. Vamos aqui a fora. Adoro. Adoro. Adoro esse tempo. Assim, bem bonito. É a 34 graus. Já. Está a 34 graus. Que horas são? São 8h30. Portanto, vão ver. Pronto, pessoal. Agora. Vamos dar uma... A jola. Vamos. Vamos à jola. Ah, já. Vamos à jola. Porque, no caso, tipo... Não. Eu não bebo... Eu não bebo cerveja. Mas o Pedro bebe. E eu vou beber uma bandida do pomar. Mas tem que ser daqui a bocado. Porque nós ainda temos muito, muito cheio. Sim. Sim. É mentira. Mas pronto. Nós vamos já. Pronto. Está bem. Nós ainda temos muito cheio. E pronto. E agora eu vou apanhar aqui uma vergonha que o pessoal está a olhar para mim. Mas já. Ah, vá. Até já. Pessoal, encontramos aqui um jardim. Que é o Jardim de Serpa. A última vez que viemos cá, ele não estava aberto. Eu nunca vim aqui. Mas agora vamos... Eu não tenho luz. Mas agora vamos ver. Cala-te. O Pedro diz que isto tem gansos. E o que é que tem mais? Gansos, espados, essas cenas assim. E pronto. E agora vamos ver. Pessoal, descobrimos aqui o novo bar. Oh, que lindo. Eu acho que Serpa inteira está aqui em peso. Mas não sei. Mas o Pedro não quer beber a empregada aqui. Por isso vamos beber... Ele vai beber. Porque eu não gosto. Na Lebrinha. Na Lebrinha. E olhem. Isto é um parque para crianças aqui e tudo. Deu? Deu para ver? Não. Pessoal, encontramos um parque para treinar os cães. E é mesmo para treinar os cães. Ok. E olhem só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas basicamente isto é um lagozinho com... Ok. Estamos por aqui atrás. Mas isto é um lagozinho compacto e não sei o que. E o postrinho. E pronto. Eu sigo a festas. E vai aqui o Yorkies. Porque eu adoro Yorkies. E está aqui mais um bar que nós descobrimos. E pronto. Meus amores, senta-me-nos aqui. Hoje está a dar o suportinho e a Benfica. Ai porra. Pronto. Fui buscar uma bandida do mar. O Pedro já está com a sua bela imperial. Porque ele adora este imperial. E pronto. Olha, está o grande fresquinho mesmo. Fresquinho não. Está ventinho. Está calor. Mas está com aquele fresquinho. Está muito fixe. E sim, eu bebo bandida de palhinha. Porque a pessoa não é obrigada. Desculpa. Eu sou esquisita com os copos. É verdade. Pronto. Bom dia, meus amores. Bem. Cheio de sono. Neste momento estamos a caminho do Lidl. Porque fomos comprar algumas coisas. O Pedro, às 6 da manhã, tentou assassinar-me. Com uma lamparina que há dentro da tenda. E então, basicamente, ele estava a tentar tapar-se. Bateu naquilo e aquilo veio em cheio contra a minha testa. Conseguem ver? É isto. Pronto. E pronto. Então estou acordado, tipo, desde as 6 da manhã. Depois voltei a dormecer. Acordamos às 9. Vestimos e tal. E neste momento, que horas são, Pedro? Pronto, ok. O Pedro não sabe. Também agora não vou ver. E então, pronto. Vamos ao Lidl. Hoje eu cheio de sono. E estou bem inchada. Já. E isto também está bem inchado. Mas ok. Agora vamos comprar gelo para fazer. Pessoal, eu sei que estou contra o sol. Mas eu não quero gravar ali para o pessoal todo. Mas eu quero mostrar-vos, basicamente, aqui algumas coisas que eu comprei. Desculpem. Eu estou com sono. Desculpem. Mas pronto. São quase 6 horas. E tivemos a descansar. Tipo, eu até ando até para volta das 5. E pronto. E agora estamos aqui. Já fomos à piscina. Já tivemos lá quase uma hora de entrar na piscina. E pronto. E agora vou comer. Porque estou com fome. Já. Pessoal, fomos ao Lidl. Fomos comer. Comprámos uma bola de burlinho com creme. E um leitinho que eu gosto muito, que é galão. Além de chão. Neste caso não é leitinho, mas é o burlão. Pessoal, então. A última vez que aqui estivemos, viemos a um restaurante chamado Lidlinha. E então é onde estamos a jantar hoje. Esta é a minha maquiagem. Estou decidi apostar no batom da Sephora, que já não usava há algum tempo. E estou a usar esta fita no cabelo. Porquê? Porque tem que ser tipo cremada. E então pronto. Agora estamos à espera de comer. Aquilo que pedimos foi febras preenchadas. Essas febras preenchadas com batatas fritas e tudo mais. Mas pronto. Depois vocês vão ver. Depois eu cujo um restaurante. É isso pessoal. Pessoal, este é então a febra preenchada à Zé Lebrinha. Como vocês veem. O Pedro está a tentar servir isto. Isto já não sobe servir assim. Isto tipo é boé, é bom. Vocês já estão bem. Isto é muito, muito, muito bom. Tenho que provar. Olha, eu vou provar. É só assim ou pronto? É muito, muito fixe. Pedro diz alá. Boa noite. Pois, por acaso é boa noite. E acho que foi a sermesa que nós pedimos para depender de nós dois. E é a tarte de amêndoas. Eu, espero que vocês possam ouvir, porque só não está bastante cheio. Então pessoal, está muito calor. Chegámos aqui à igreja. Vou mostrar-vos nas imagens a seguir. Está muito calor. Estamos todos a transpirar mesmo. Já jantámos. E agora basicamente estamos a dar uma caminhada. E eu estou cheia de dores nos pés. Porque basicamente estou de sandálias. Este chão é tipo calçada portuguesa. E então pronto. Opa, está bem. É calçada. Pronto, whatever. Então pronto. E agora estão ali pessoas. Olha Pedro, diz alá. Pronto, é isso. O que é que eu fosse desviar entrepar são tipo lagartixas. Não, os lagartixas. É isso. Pronto. Estamos aqui. Não sei o nome disto. Pedro, como é que isto se chama? Ah, é a igreja. E é assim. Como vocês podem ver. Está muito calor. Está mesmo muito, muito calor. Oi pessoal. Hoje não fiz muitos vlogs. Aliás, não fiz nenhum. Mas hoje é dia 27. 27? Não sei. Pronto, olha pessoal. Estamos aqui outra vez na Lebrinha. Eu sei que o vídeo passado que vocês viram foi no jantar mesmo. Mas basicamente viemos com os secretos. E depois do jantar eu vou contar-vos algumas notividades. Tchau. 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 Olá pessoal, então olhem, queria-vos dizer que hoje é dia 29, já fomos a Espanha, levantámos-nos às 9 da manhã, arranjámos-nos e não sei o que e fomos a Espanha, no entanto eu não fiz essa gravação porque eu esqueci a missa batata, ok? Eu admito. Mas tirei algumas fotos que vou deixar aqui, pronto, alguns. E agora estamos no Parque Natural do Guadiana. Ai, porra, ia caindo. Calma, Parque Natural do Vale do Guadiana, que já vos vou mostrar. Temos aqui o Pedro, como sempre. E pronto, daqui a pouco vamos às Minas de São Domingos, que é basicamente uma praia fluvial, ou um rio, whatever que a gente chamar. E pronto, eu estou de biquíni, mas o Pedro não está. E então, pronto, não sei se vamos nadar ou assim. Mas agora vou-vos mostrar então o parque. Então pessoal, chegamos aqui às Minas de São Domingos, ok? Domingos. E basicamente isto é brutal, brutal mesmo. Vou-vos só dar aqui, assim, o cheirinho. Tipo, eu estou preparada para ir mergulhar, quer dizer, não com maquilhagem, mas o Pedro não está. Mas agora vou-vos mostrar isto que é espetacular. Olhem só, pessoal. É muito fixe. Está cheio, acho que eu também mal vou ficar. E pronto, é assim. Bem pessoal, viemos aqui então às Minas de São Domingos e acabá-los por pedir um prato com carne para cá lentejana. Que é assim. E parece que tem muito bom aspecto. Pronto, pessoal. Como podem ver, esta é a lojinha. Isto é escrito. A sério, é escrito. Mostra. Cheira bem? Cheira a pó. Cheira a pó. É grande. É o teu? Uhum. Ok. Está quente? É bom? Graças, está muito quente. Deixa eu provar. É. Pega, 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 está muito quente. Desculpem. Olha, esteja. Credo, meu, estou a comentar aqui. Estão a ver, isto é assim. Estou lindo. Já mevinem aqui. Depois eu faço uma louca. Certo. Não, 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 não. Não, 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 não.